Então, se acostume com o meu pior lado, sou aquele CD bom com hit riscado Que na melhor track do álbum pula pra pior faixa, tipo o filme do Pelé, chato pra caralho E aquele mundo que eu te prometi, que eu te prometi, tesão me faz cometer erros bobos Tu me falou que eu te iludico... E aí rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo novo É mais um vídeo aqui de um rolezão pesado que eu fiz aqui no canal, começando pra vocês Mano, já vai deixando o seu like, vamos bater bastante like Porque igual eu falo todo vídeo, mano, você precisa deixar o like, mano O like é uma forma aí da gente ver que o nosso trampo tá da hora, que vocês estão gostando É o que motiva a gente a continuar gravando vídeo e a continuar melhorando, mano É o like, é uma forma de vocês mostrar que vocês estão gostando do vídeo Fechou rapaziada? Então deixa seu like aí, mano Não custa nada, desce ali embaixo rapidinho e já deixa seu like E muito importante também lembrar, mano, que a gente tá batendo bastante visualizações E quem não tá inscrito ainda, mano, que assiste os vídeos não, é inscrito Desce ali embaixo, verifique se você não é inscrito Se não for, já se inscreve, mano Tá chegando agora também no canal, já vai lá, se inscreve também Pra ajudar o canal aí a crescer cada vez mais Fechou rapaziada? Tô com a meta lá no Instagram, mano Vamos começar a me seguir lá no Instagram Que eu vou começar a filmar uns bagulho lá também Vou começar a fazer umas coisas meio loucas lá Segue lá, vai tá aparecendo aqui, ó Vou começar a deixar uns conselhão pesado lá pra vocês, mano Então me segue aqui Acompanha meu dia a dia lá, que eu vou gravar algumas coisas também Que eu não gravo aqui no canal Quando vai sair vídeo novo, vou avisar lá, mano Então que o YouTube tá muito bugado, não tá mandando vídeo pra ninguém Lá eu consigo te notificar um dia antes de sair o vídeo, mano O horário, você já vai ficar sabendo tudo que acontece Os vídeos que eu tô querendo gravar Eu peço a opinião de vocês lá Então quem me acompanha de verdade, mano Tem que me seguir lá, tá ligado? Pra ficar sabendo de tudo aí que eu tô melhorando no canal Que eu quero fazer no canal, minhas metas Tá tudo lá, rapaziada Então, mano, me segue no Instagram Que é muito importante, mano Tá aparecendo aqui embaixo agora, aqui, ó Arroba Lucas Ricardo com dois ou no final Fechou, rapaziada? Obrigado por tudo Vai ter uns conselhão pancada pra vocês lá Esse vídeo aqui, a gente foi pro Paraguai, lá pra Argentina A gente ficou em Foz, num hotel lá em Foz Mano, muito louco, mano Teve fluxo lá em Foz Colando num lounge pesado lá Então, rapaziada, mano Assiste até o final aí Que vai ter a continuação Se tiver bastante like, mano Já vou soltar amanhã a continuação desse vídeo, tá ligado? Então, rapaziada Estrala no like aí, mano Regaça no like Vamos bater like E deixa seu comentário também, mano Comenta qualquer coisa aí Um emote, qualquer coisa Só pra deixar uma movimentação da hora aí Pro YouTube saber que não é tão pesado Fechou, rapaziada? Quero agradecer a todo mundo aí Que tá fortalecendo o canal Que tá compartilhando os vídeos com os amigos Vamos pro vídeo E é nóis Curte o vídeo aí que tá pesado Só fluxo, monstro de Ford Fusion É nóis, rapaziada Tamo junto O bagageiro tá indo livre, hein O bagageiro é grande Rapaz, meu céu Tá tranquilo, hein Bagageirão gigante, tio Não, vou reto, parça Vai Pelém agora? É Sentindo zona ali Já pega Santos Dumont ali E vai embora Tá louco, Marquinhos? Por quê? Muito mais longe Santos Dumont, filho É a rua do... Pega ali Vai, viado Aí, ó Conhecendo novos ares Sentindo boi nos ares Aí, rapaziada Primeira paradinha aí Cala a boca, GPS Aí, toma no cu Rodovia, comandante João E o de bar Olha o bagulhão da minha boca, pô Tô aqui, o bisouro aqui Tá Pau Pô, tô afim de dar um cagão Sem esperar rápido, hein Segura Vai, rapaziada O bagageiro é amanhecendo já E nóis aqui ainda, parça Olha essa neblina aqui Mano, o bagageiro é sinistro Preciso de lado aqui, viu, filho Só as carretonas malucas Acabou com o pôr do sol, filho Brota Agora tá doido Da melhor forma ainda, né, pai Continuo logo o John, cara Olha a janela Isso que nada, mudou Olha os mamães Pergunta quem estudou Universidade de Arquidão A bala batida Nós temos aqui Dos moleques Nossos Tentação Os vai seguir no telefone Que nem Drake Vem te abraça, mano Toda feira de sujeito De madrugada Sempre marca operação Com a porta-ataca desmontada Mais uma mãe revoltada Uma pergunta sem resposta Como o policial não viu Seu uniforme da escola Vinicius Não mais saudade dos amigos Que se foi PJL pros irmão Que tá na traca Não mais saudade dos amigos Não mais saudade dos amigos Achei que o bebêzinho dormia ali O bebê tá dormindo Tranquilinho Vai dar uma deitada Se pô dele, mano Vai ter ele dormindo Que já já ele vai dirigir, rapaziada Achei de dormir quietinho aí Vai dar uma deitada Ele se pô dele Ai, meu Deus Onde vai estar? Meu Deus Ele segurou, pareceu Esse cara é uns cabaça, hein Pô o semáforo na pista, par Porra Ah, o bagulho Segurou Foi por cima da faixa ali O caminhãozão Ligou até o pisca O palinho lá Qual afundou a traseira do caminhão aí Vai Esse cara tá buscando, hein, mano Vai, Marquinha Que tem radar, filho Vai Valeu Falou Vai, seta Senta, seta Irmão, você tem o segundo grau completo Ai, rapaz Rabicó dormiu Rabicó Rabicó Batou a nave Muito crime Fazendo uma ocorre agora Uma ocorre pinguim Porque, né, não trouxe carvão pro narga, né Vai achar uma tabacaria aqui nessa porra, hein Tabacaria nessa porra, hein Mas quem quer viver na sua Ai, ai Ai, você quer dormir O de o tabac? Na noite tudo com o narga lá Você é louco, filho Tô Tinha esquecido da câmera lá no carro, rapaziada Puta, mano Os caras penam lá e lá pro último quarto, louco Os moleque tá morrendo lá já Fica vendo Caralho Último quarto é o nosso Vamos ver, ó Tá morrendo já Cadê a porra da porra da chave? Aí, ó Os big gordos já passaram por aqui, rapaziada Vamos aí fumar o narga lá Levanta daí, ô gordoneudo Vamos, teta Ih, que achei Netflix essa zora, mano As plantas são melhores amigas do que as pessoas Nossa, mas vai fumar aqui ou lá? Lá embaixo, na piscina Vamos aí Tá chato, né, mano? Piscininha aí chata, né? E agora, o corre do narga? Quem vai fazer? Eu vou lá com meu parça É lá no QG, lá Tá feitado, mano Rapaziada, piscina na quente Bagulho aqui é doido Acabamos de sair da sauna Dá um linho Olha a sauna, como é que tá? Nem baça a câmera, mano Tem baça a lente Sauna tá pesada A gente tava ali Agora eu vou fumar o narga ali, né? A volta Aí, rapaziada Embrazamos no sono Acordamos só agora Oito horas da noite Vou achar um bagulho pra narrar ali agora Ô, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Vai tá no asilo a impressão minha? Só tem velho nessa porra, mano Vai ver o Matheus tá ganhando de vergonha, rapaz Um cara vergonhoso, né? Vai matar ele de vergonha Não, pode ligar, pode ligar Muita chave Pode ir mais, vai, vai, vai Tá vindo, Marquinhos, tá vindo Vai ver, rapaziada Espero chegar perto Ei, yo, bom dia, bom dia Rapaziada, né? Bateu a nave de uma forma tarde, louco Mas também, mano, viajou a madrugada inteira Sem dormir, tá ligado? E colamos aqui, mano Fomos pra piscina Fumamos um naga Bagunçamos E fomos dormir Às 4 horas da tarde Acordamos agora Agora é 9 horas Estão abastecendo ali Vamos caçar alguma coisinha pra fazer aqui Conhecer a cidade Nós não vamos aqui A gente tá em Foz, tá ligado? Foz do Iguaçu Mas a gente não vai ficar em Foz, né? Vamos lá pra Paraguai Argentina Alguém tudo perto E o Gordão tá abastecendo Abastecendo o cartão Ó Que escura, pelo amor de Deus, mano Por quê? O que aconteceu lá? Ah, o dono do posto Pusão, ao invés de colocar uma máquina Decente? Olha, tem barquinho, parquinho Que filha de Marquinhos, ó Chama, bebê Ixi, filha da puta Vai, bate a cara aqui Boa, pai, nós Marquinhos comprou o kit, beleza Kit transformação, meu Que lá não fica de ressaca não, Marquinhos Aquele kit lá Rapaziada, suquinho aí, ó Tranquilidade Vendo o movimento Obrigado, bebezinho Tomar o suquinho aqui pra ficar tranquilo, né? Rapaziada, eu vou falar baixo Pra desbaratinar Mas né, vem aqui nesse restaurante aqui É o ambiente que é o bagulho Mano, o baguio é pique A avenidona principal, tá ligado? O baguio é do rico Do chique, parça Né, vem aqui o baguio é 200 reais um prato Sabe o que a gente vai fazer? Vai arrancar Ela vai pular essa moretinha aqui E meter marcha, amigão Não vou pagar nada não, filho Falei baixo Tô falando baixo que o maninho tá ali, ó Os maninho tá ali Pra desbaratinar, entendeu? Mas vamos ver se vai dar tudo certo aí Se Deus quiser, tudo certo aí É, rapaziadinha É, chegou Já tô esquematizando a fraude Ah, como que vagabundo vai pro pinhão Aí Aí, rapaziada Sextou Uhul, sextou Como que abre a telinha aqui? Uhul, sextou Uhul, sextou Chegou a cesta, bro Acabraza Chegou a cesta Bindingo Vai devagar aí, tá ventando Tô doente Aí, teu Uhul Sextou, porra É, passando um fluxo, ó Uhul Vai devagar, vai devagar Que eu vou, não quero dar Uhul Sextou Sextou, bro Como é isso? Sextou Aí, rapaziada Láudizinho que não é show Que não é malandro Qualquer lugar que não é encosta Tem narga pra nós, tio Tá ligado, porra? Aí, rapaziada Agora é hora de embrazar Nessa porra, hein, maluco Vamos embrazar Láudizinho que não é encosta Aí, rapaziada Novo jeito de fumar narguelê Toma Com gelo Narguelê Tá refrescante? Tá refrescante? Fuma aí, fuma aí, então Toma, aí, ó Olha os polícias, rapaziada Brecando o pião Passa batido, passa batido Olha como é que tá, rapaziada Olha só, rapaziada Olha só, rapaziada Brota, moleque Sextou, cabaço Sextou Aí, rapaziada Pra quem falou aí, ó Que foz não tem o fluxo Aí, besta Toma Várias queridinhas Olha os polícias Embaçando lá Ó, curtindo o jogo, ó Ô, mãe Eles me pedem foto Quem dera, mano Se Campinas fosse assim, né, mano Passasse os polícias Perto do fluxo Não parasse o fluxo Olha os polícias Ó, mano Ó, os caras parou aí, ó Os polícias no pião Quem dera os Campinas fosse assim, né, mano Pelos dos boys Ó, os polícias passando no pião Não fecha o pião Não dá nada, tio Agora, ó, os caras das motinhas, né, mano Tá vários graus na rua Fluxo de favela Aí, os caras fecham Mas aqui, ó Só boy Tá suave aí, ó Parece que nós só apanham Mas no meu lugar se ponham E suponham que No século XXI A cada 23 minutos Morre um jovem negro E você é negro Não ficaria preocupado Ih, tiozão, tá chapando, hein Tiozão, tá chapando Então, o que fala, sabe, né, sabe Quem é a tafa, o cara, o preço do nada Tira o pano, tia, que tá botando a boca Ai, o que é ver essa daqui Ela tira o pano, tia, que tá botando o corpo Ela tira o pano, tia, que tá botando o narco Tia, que tira o pano, tia, que tá botando o narco É o bem Chama, porra Sou aquele CD bom Com hit riscado Que na melhor track do álbum Pula pra pior faixa Tipo o filme do Pelé Chato pra caralho E aquele mundo que eu te prometi Que eu te prometi Tesão me faz cometer erros bobos Tu me falou que eu te iludico